Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem te ama. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, da janela vez o corcovado redentor, que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar. Da velha chama, e eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci, o que é felicidade, meu amor. Música 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 Música